Olá gente, tudo bem? Esse vídeo é o primeiro vídeo do canal e o primeiro vídeo do ano e eu queria passar pra vocês algumas dicas para aquelas pessoas que estão iniciando na fé Neste ano, decidiram que vão começar uma caminhada na fé cristã católica Muitas vezes a gente pode ficar perdido, não sabe por onde começar, não sabe o que estudar Às vezes passou uma vida ouvindo discursos negativos contra a igreja Tanto daquelas pessoas que não creem em nada, os ateus quanto daquelas pessoas que tem outras denominações, que estão em outras religiões e acabam atacando a nossa fé direta ou indiretamente E por mais que a gente tenha vontade de caminhar na fé cristã católica acaba ficando com alguns receios, né? Às vezes por falta de orientação ou às vezes só por falta de estudo e até ficando um pouco desmotivado em perseverar nessa devoção e nessa fé na nossa igreja católica apostólica romana una e santa há dois mil anos O básico do básico do básico Lembrando que aqui no canal eu tenho já alguns vídeos falando sobre isso Eu tenho vídeos do que você precisa estudar de essencial para a sua fé indicação de livros Mas aqui eu vou fazer assim um apanhado de coisas Um resuminho para você que está começando agora e quer começar de fato a frequentar a igreja católica O primeiro livro aqui que eu vou indicar para vocês eu vou indicar um livro Esses autores aqui eles têm um Instagram Esse Instagram ele é muito bom Eu não tenho assim palavras para falar sobre o Instagram deles É O Catequista Esse O Catequista é excelente para você estudar sua fé e às vezes eles passam naquelas caixinhas de perguntas informações assim que você só vê ali você não vê em outro lugar e é tudo tão resumido e tão de fácil entendimento que é muito bom para você Então eu indico fortemente que se você tiver no Instagram siga O Catequista E não só isso Compre também o livro dele caso é o Alexandre Varela e a Viviane Varela As Grandes Mentiras sobre a Igreja Católica que é esse livro aqui Este livro aqui ele acaba falando para você e te contando coisas que sempre te falaram de forma negativa sobre a fé católica é muito legal a linguagem dele é muito acessível tem até ilustrações desenhinhos assim por exemplo desenhinhos é até divertido porque a leitura ela flui muito rapidamente é uma coisa espetacular e você acaba descobrindo muitos mitos que tem da igreja eu achei até interessante tem uma abordagem aqui no começo do livro que é do venerável Fulton Shane Shane eu acho que é assim que fala mas ele diz assim talvez não haja nos Estados Unidos uma centena de pessoas que odeiam a igreja católica mas há milhões de pessoas que odeiam aquilo que erroneamente supõe ser a igreja católica maravilhoso e essa parte que traduz bem o que é esse livro ele vai te explicar várias coisas que alguns ateus falam da igreja muitas coisas até que se dizem em faculdade em universidade real sério eu sou formada em direito eu sou advogada é a primeira vez que eu falo aqui no canal isso e eu eu estudei muito muitas coisas negativas sobre a igreja católica na faculdade e que hoje eu sei que não tem fundamento mas na faculdade aquilo era estudado aquilo caia na prova então a gente meio que é doutrinado a acreditar em uma série de mitos sobre a igreja então não se permita entrar nesse devaneio de não gostar da igreja católica por uma imensa informações de coisas que nunca existiram aqui fala sobre muitas coisas que outras denominações falam pra gente por exemplo a adoração de imagens explica muito bem essa coisa da adoração de imagens sobre nós termos um tripé também na época da nossa fé que é a sagrada tradição o sagrado magistério e a bíblia sagrada por que que a gente acredita assim e não como os protestantes que creem somente na bíblia que tá muito bem explicado ele é um resumo essencial pra você que quer começar a levar a sua fé católica de forma verdadeira de forma real mas ainda tem uma série de informações negativas na sua cabeça sobre o que é a igreja eu recomendo muito este livro o segundo livro que eu vou indicar pra vocês depois que vocês lerem este livro aqui e seguirem o catequista e seguirem também eu vou até indicar outro instagram pra vocês seguirem que é o santa carona arroba santa carona eles são maravilhosos também fazem uma catequese excelente muito boa assim assistindo os stories do instagram você já estuda muito aquilo e muitas coisas que você não vê em outro lugar é muito legal e o segundo livro que eu vou indicar pra vocês depois que vocês lerem este daqui porque aí já desmistifica muitas coisas na sua cabeça a fé explicada esse livro aqui ele é uma catequese maravilhosa aqui você vai tirar da sua cabeça um monte de asneira que colocaram a vida inteira sobre o que é a igreja católica e aqui você vai aprender o que é realmente a igreja esse autor aqui o Léo Trecer ele aborda de forma excelente o catecismo pra quem não sabe o catecismo não é uma coisa que você faz ali só como você é criança você estuda catequese inclusive adulto já é um erro nosso como brasileiros achar que catequese é só pra criança nós adultos também devemos estudar o catecismo nos aprofundar relembrar e aqui nesse livro ele aborda de forma excelente a linguagem dele é muito acessível também e ele vai em cada ponto do catecismo explica muito bem cada coisa inclusive tem uma parte que ele fala sobre a trindade e é muito difícil a gente entender a trindade não é uma coisa que você pega fácil um deus que são três mas é um só ainda aqui ele explica muito bem eu recomendo muito que vocês adquiram esse livro A Fé Explicada depois de lerem As Grandes Mentiras tá e aí você vai ter já um bom apanhado de informações verídicas reais e que fazem total sentido não recomendo não recomendo que vocês sigam pessoas católicas que são meio doidas né depois de vocês lerem esses dois livros eu acredito que vai ter um senso já crítico é um senso criterioso é sobre o que você pode ou não consumir e tem muitos católicos que viram gente que tem toque que tem loucuras na cabeça que acrescentam coisas obrigações e rituais a nossa fé que nunca existiu mas tratam aquilo como se fosse uma verdade e como se fosse uma coisa que é daquele jeito então cuidado com quem vocês seguem no Instagram quem vocês seguem com pessoas que são influencers católicos né cuidado com isso sigam esses dois eu indico somente tem outras pessoas muito boas mas eu sigo somente esses dois porque eu sei que já traz já o que eu preciso que me ajuda na minha fé então eu já indico algo que eu tenho certeza que vai dar certo é claro que existem outras influências muito bons pessoas que dão catequese na internet mas eu prefiro ir no que é certeza que vai dar certo outra coisa eu vou indicar pra vocês um podcast muito bom eu vou deixar aqui na descrição do canal do vídeo na descrição do vídeo é um podcast com o celular e inteligência limitada é um pastor tem um debate com o padre e esse padre é muito bom eu esqueci o nome do padre agora mas esse padre é maravilhoso ele dá uma super catequese nesse podcast esse podcast é longo ele tem 4 horas mas você pode ir assistindo enquanto você tá fazendo alguma coisa você assiste um pedaço depois você assiste outro pedaço porque ele dá uma super catequese até pra você que é protestante está aqui no meu canal é legal porque tem um pastor lá e ele aborda alguns temas que fazem parte da fé dos protestantes ele aborda no debate e o padre ele dá uma ótima catequese sobre esses assuntos eu achei maravilhoso e eu vou indicar pra vocês esse podcast vai ficar na descrição aqui do vídeo pra vocês assistirem mais uma dica pra vocês é que vocês adquiram até no começo do ano ainda dá tempo gente e mesmo que não tivesse sempre é tempo de recomeçar e fazer alguma coisa adquiram diário espiritual né esse aqui é uma agenda que eu mostro aqui pra vocês no vídeo como é que é é uma agenda tá vendo vem a data o evangelho do dia e um espaço pra você escrever vem as leituras também essas leituras são as leituras que tem na missa todos os dias em todo o mundo ou seja todo se você ir lá pra França estão fazendo essa leitura aqui também porque a igreja ela é universal de verdade ela é catônica universal de verdade então se você sair daqui em uma igreja lá do outro lado o mundo vai estar uma leitura una e santa há dois mil anos medite todos os dias nessas leituras através do seu diário espiritual vai procurar as leituras fazer essas leituras e depois você vai escrever aqui né o que você interpretou nessas leituras o que bateu ali no seu coração você vai conversar com Deus isso vai virar um diário um memorial pra sua vida que vai fazer toda a diferença quando você reler essas coisas que você escreveu é legal a gente registrar a nossa caminhada com Deus Deus já falou ali pro pessoal né quando ele tirou o pessoal ali do deserto do Egito ele incentivou esse fazer memória das coisas né a gente tem que fazer memória das coisas que a gente vive com Deus pra que a gente não esqueça porque eventualmente nós iremos esquecer da misericórdia da bondade de Deus toda a nossa vida e aí a gente vai ter que ir lá reler todas as vezes que Deus falou com a gente nos deu confiança em perseverar penúltima dica é você ter uma bíblia sua de coração aquela sua bíblia que é a sua bíblia sabe é legal você ter várias bíblias eu tenho um monte de bíblias eu até fiz um vídeo aqui no canal sobre isso mas eu tenho uma bíblia do coração não é a última bíblia do último vídeo né que teve gente que gostou daquela bíblia é uma bíblia IPT que é uma bíblia protestante que é a minha primeira bíblia aquela do último vídeo a bíblia minha que eu uso pra tudo é essa daqui ela é uma bíblia Ave Maria letra grande ela é rosinha daquelas fofinhas e essa bíblia me acompanha há muito tempo é por ela que eu faço as minhas leituras espirituais é nela que eu marco todas as minhas ideias o que Deus colocou comigo é nela que eu faço todas as coisas da minha vida ela não tem essa capa tá bom essa capa foi feita pelo meu marido também ele fez aqui pra mim eu comprei essas abinhas no mercado livre você procura lá abinhas católicas que aí vai ter os livros que não tem na bíblia protestante você que tá começando na fé agora saiba que as bíblias protestantes não tem sete livros tenha uma bíblia católica por quê? porque você vai começar é interessante que você leia a bíblia é bom que você tem um cronograma para ler a bíblia se você não tem um cronograma você pode ter o seu diário espiritual e fazer as suas leituras na sua bíblia você vai se deparar um dia com alguma leitura que não tem na bíblia protestante porque não tem sete livros e aquilo vai meio que defasar o seu estudo e é bom que você tenha um arquivo uma coisa palpável na sua vida e aqui tem todos os livros eu não vejo sentido de você ter uma bíblia protestante e outra católica porque você fica dividindo o seu estudo eu tenho mas eu uso esse daqui para tudo então aqui que eu faço meu devocional aqui que eu faço minha leitura orante e aqui que eu faço tudo tanto é que aqui tem vários papéis que é onde eu registro as coisas que batem no meu coração que eu sei onde está eu estou com ansiedade eu estou muito ansiosa com alguma coisa eu tenho um papelzinho para a ansiedade que já sai no versículo que eu quero então tenha uma bíblia sua algo que é teu que você é pautável e que você anota coisas nela um lapidinho coisa para você anotar tenha uma bíblia sua que é o seu meio de comunicação com Deus penúltima dica é que você não deixe de participar da missa vá à missa todos os dias todo domingo todo domingo poderia ser todos os dias mas é uma vida corrida e é difícil mesmo quem consegue todos os dias se benção é levar todo domingo a missa tente ir por mais que você não entenda a liturgia e todas as coisas que estão sendo feitas continue persevere indo à missa porque aos poucos você vai entender tudo o que está acontecendo ali não para porque você não está entendendo ou porque você não sabe a hora de sentar levantar e falar e tem tudo aquilo que você não sabe você não entende nada não para continua indo se você vai e às vezes não gosta muito do padre mude a paróquia vá em outra mas não deixe de ir na missa não deixe de ir mesmo que você não entenda porque você vai entender eu falo isso por experiências próprias eu não sabia nada eu ia na missa não sabia a hora de sentar levantar saber o que era fazer nem nada mas hoje em dia eu já entendo eu gosto faz falta e assim é que eu não parei não pare de ir à missa procure o sacramento se você não é batizado procure informar sobre o batismo procure começar uma catequese fazer uma primeira comunhão uma prisma se aproxime da igreja tente através dessas coisas aqui que eu estou te falando você vai começar a adquirir um certo conhecimento e a partir disso procure os sacramentos procure se chegar perto dele ter essa intimidade porque você vai ver que vai fazer a diferença você vai gostar é assim o que eu estou fazendo aqui é o vim de ver eu não posso mostrar para você a realidade eu preciso eu estou te falando para você ir lá vai lá vai dar bom você vai encontrar ali a resposta de muitas coisas para a sua vida e por fim reze o terço todo dia faz parte da minha vida já me acompanhou nos momentos de tristeza nos momentos de luta nos momentos de solidão nos momentos de felicidade de gratidão o terço não sai da minha mão não abandone o terço Maria não abandonou o filho se apegue em Nossa Senhora que foi uma mulher cheia de fé que acreditou antes de ver qualquer coisa e ficou do lado do filho morto e depois viu ele ressuscitado e está com ele na glória acredite reza no Maria reza o terço terço na mão todos os dias não deixe de rezar pode ser que no começo fique um pouco monótono mas aprenda sobre o terço porque o terço ele tem vários mistérios nele não é assim arrastado vá estudar sobre isso tem vários mistérios sobre a história da salvação sobre a história de Jesus na nossa vida na vida da humanidade através dele dessa meditação no terço a gente vai sendo transformado e Deus vai acalmando o nosso coração em muitos momentos que nada nos acalma eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo que seja edificante em algum aspecto na sua vida e não deixem de fazer alguma coisa que eu falei porque isso daí é experiência própria eu estou passando para vocês uma coisa que funcionou comigo sabe é o legítimo vim de ver eu fui lá vi e me apaixonei e estou passando para vocês para que vocês também vejam e se apaixone por Jesus através dessa da igreja que é a nossa mãe que nos conduz nos caminhos da vida aqui para que a gente não tropece cuidado com o que você segue com o que você lê vá no que é certo isso aqui que eu estou passando para vocês é é certo que vai dar certo que vai dar bom até o próximo vídeo que a gente começa esse ano já assim ó já estudando e perseverando na fé e na igreja católica tá bom beijo para vocês gente até mais tchau tchau